Mãe! Olha só o que eu achei! Olha que lindo de você! Eu vou experimentar, vai. Feitosa? O meu relógio sumiu! Não sei, deve ter caído no carro, eu tava com ele na mão. Vê se... Shhh! Não, Aidee. Não. Você pode comprar. Raissa! Já te mostro. Pra que que eu quero isso? Pra nada. Eu não preciso desse perfume. Eu preciso é da sensação. Shhh! Dona Aidee. O relógio da senhora. Obrigada. Pode deixar que eu levo pra senhora. Eu levo, Dona Aidee. Pode deixar. Peraí, peraí. Eu não peguei nada não, meu amigo. Peraí. Peraí, eu não peguei nada não, meu amigo. Você não vai ficar se explicando comigo, não. Não, espera aí, eu só entrei pra entregar o relógio pra minha patroa. Vambora. Vambora, tá bem, tá bem, tá bem. Não só para atender, meu. Vambora. Eu entrei pra entregar. Aqui, ó. São 20 mil reais adiantados pra segurar o negócio. O seu Laerte falou que o senhor não tem pressa de fechar o negócio, de fazer a escritura. Falei, claro. É, você vai ter o tempo que você precisar pra conversar com a sua família. É, eu tô pensando em esperar o Tião sair pra fazer um desses rodeios. E aí eu volto pra falar com a minha mãe. Se ele por perto vai ficar melhor pra fazer ela entender que fechando esse negócio é melhor pra todo mundo. Ótimo. Faça isso. Faça bom uso desse dinheiro, rapaz. Vou fazer, doutor. Vai pagar uma dela de uma faculdade, vai progredir, não é, Geninho? É, é verdade. Enquanto isso eu vou te ligando pra saber como é que as coisas estão andando. Tá certo, doutor. Parabéns. Muito obrigado. Passa bem. Caiu feito o patinho. e aí E aí E aí Nada da ovelha, mãe. Será que o bicho não pegou, filho? Se tivesse pegado, a gente ia ter sinal disso, irmão. Geninho chegou, Tião. E Geninho por quê? É ela, mãe. É ela, mãe. Consuelo, você viu que olhar caliente aquele jovem te mandou? Ué, por que eu espanto? Eu tenho tílio, eu tenho borogodó. Mas não tô interessado nessa dinamite com a corda puxada, não, que vai estourar na minha mão. Ué, aquela ali não é Inesita? Filha! Ah, ela é ela. Então, caminha. Jurava que era Inesita. Vámonos. Vámonos. Não há ninguém. Vamos volver. Volver? Sim, vamos voltar. Voltar, entendes? Por quê? Porque não há ninguém. Vamos. Espera aí. Não, não, não. Vamos, vamos. É o Nick. Aquele é o Nick. O Nick, graças a Deus, graças a Deus.